Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é que é que é que é brilha? A última vez como é que eu pousei lá perto da pista Fala de bola A gente vai dar a terra, já deu o DTA, tirando o ônibus Vamos tentar novo O que é isso? Vamos lá. E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Uhul, safaiô. Tchau. 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 Tchau.